Eu cheguei a tentar Mas eu percebi que Eu tenho mais a aprender com ele Do que só ensinar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Sempre sentindo, sempre aceito, tá bom Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Você já conseguiu Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Oito sentidos Daqui a pouquinho tá nascendo Mais perto que longe Muito mais perto Agora não dá pra desistir também, mas não A gente não vai deixar A gente vai te ajudar Tá bom? Daqui a pouco tá aqui Pra abençoar mais a sua vida Seus poços E vai tudo certo No dia do conversar Ai meu Olha que emoção Que presente O presente Né? O presente vai estar no braço Vai Quando você escutar o chorinho Você vai esquecer tudo, tudo, tudo que passou Nem vai lembrar A gente teve essa dor toda Nada disso Foca no chorinho Foca, é isso ai Oi, meu amor Oi, meu amor Mais dois Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Uma guerreira Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um lobo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de ser Uma apaixonada Na leveza É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É, José Miguel Quase 24 horas, meu filho Olha o trabalho que mamãe tá tendo aqui, papai Papai, a gente ama muito antes de te ver, tá? Meu homem próspero Sempre sem próspero, cara Papai, vai te pegar daqui a pouco aqui, ó No colo Tá? Deixa só mamãe relaxar mais um pouquinho aqui Papai, te amo Sempre Tá sem você Eu não vou negar Que sou louco por você Abro uma leve das paixões que vêm de dentro Tô chegando pra brincar no meu canal Tô chegando pra brincar no meu quintal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro A chegada dele mudou tanta coisa Tô chegando pra brincar no meu quintal É melhor Tem certeza que o ginásio mandou junto com ele Que a gente vai ter uma história linda Que a gente vai ter uma história linda Que a gente vai trocar muitos sonhos E os coincidências E o José Miguel Tô chegando pra brincar no meu quintal Às vezes eu acho que tudo em mim esperava por ele Falta bem pouco Pra tudo ficar com sucesso Vem bebê Só vem Eu já escuto os teus sinais Tua vez Olha um desceu Tô vem Tá com dez Está com dez? Tá com dez? Isso é uma bebeia, mamãe Vai ser uma bebeia, mamãe Vai ser uma bebeia, mamãe Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com desespera E não está uma mesa Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Você foi forte hein Vamos passar aí juntos maior Você nasceu muito esperto meu filho É Papai só viu no Youtube Papai só viu no Youtube Nem chupinho nem nada Nem chupinho nem nada Só depois de seis meses E papai já pediu Porque agora sou seu papai Se você não me pegar quem vai pegar Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Eu sou meu filho Eu sou meu filho Amém.